Testagem em massa, uso de aplicativo e rastreamento de contatos são o tripé do plano de vigilância epidemiológica da Covid-19 da Unicamp. Esse plano tem por objetivo a prevenção e o controle da disseminação do novo coronavírus nos campos da Universidade e foi articulado com base no plano de retomada parcial e gradual as atividades presenciais. Um dos itens desse plano de vigilância epidemiológica, o uso de aplicativo, vai ser obrigatório a todos aqueles que comecem a retornar presencialmente. Através do aplicativo, o membro da comunidade acadêmica deve responder a um inquérito de sintomas relacionados à Covid-19. Nesse vídeo, vamos explicar como o aplicativo funciona e por que ele é importante. Em primeiro lugar, é preciso procurar o aplicativo na Play Store ou na Apple Store. O nome dele é Aviso. Abrindo o aplicativo pela primeira vez, é preciso realizar um cadastro. Feito isso, você já está apto a responder aos questionários. São nove sintomas relacionados à Covid-19 e você deve responder sim ou não. A médica Patrícia Leme, coordenadora do Centro de Saúde da Comunidade, o SECOM, órgão que é responsável pelo plano de vigilância epidemiológica, explica o que fazer quando houver a manifestação de um ou mais sintomas. Se você apresentar algum desses sintomas, você não vai ser permitido vir trabalhar ou estudar e vai ser orientado a procurar um serviço de saúde. Se forem os sintomas leves, a procurar o SECOM e se forem sintomas graves, a procurar imediatamente um ou um serviço de saúde OHC ou se a pessoa tiver convênio e preferir, enfim. Se porventura você precisar fazer um teste relativo à Covid-19, os resultados irão aparecer no aplicativo também, através da aba Testes. Caso haja um resultado positivo, você vai ser convidado a colocar todos os contatos que teve nos últimos dias, principalmente nas últimas 48 horas. A doutora Patrícia explica por que esse passo é importante, embora não seja obrigatório. Porque uma pessoa só, ela pode transmitir para várias, uma pessoa positiva. Então, a partir do momento que você identifica logo essa pessoa que está positiva e também faz o rastreamento dos seus contatos próximos e identifica possíveis outros casos, você bloqueia essa cadeia de transmissão. A coordenadora do SECOM também explica que há um tempo padrão de afastamento para uma pessoa quando ela tem a Covid-19 ou haja suspeita. Mas não é só esse tempo que vai dizer se ela retorna ou não. Então, você só pode retornar quando tiver sem febre há pelo menos 24 horas e também sem sintomas respiratórios. Nenhum. Ah, eu posso ainda estar com cansaço, com uma falta, a gente chama de anosmia, quando você tem um olfato prejudicado, ou a geosia, quando você tem um paladar prejudicado. Pode. Esses sintomas, eles podem persistir sem você estar transmitindo um ouvido. Você não pode ter mais sintomas respiratórios, não pode mais estar com tosse, dor de garganta e coreza, essas coisas, entendeu? Então, esse é o afastamento básico de 10 dias. Agora, se você ficou internado, esse afastamento tem que ser mínimo de 20 dias. Mas, é o tempo mais a presença ou não de sintomas. Quando você estiver usando o aplicativo, fique atento aos alertas que ele vai emitir, pois ali vão estar todas as recomendações. Caso houver alguma dúvida, também pode ser solucionada através do e-mail do Secom ou do telefone. Fique atento também aos nossos canais de comunicação. No portal da Unicamp e em nossas mídias sociais, temos divulgado diversos materiais acerca do plano de retomada parcial e gradual às atividades presenciais. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal da TV Unicamp no Youtube. Obrigada!